Música 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 Eu saí e fui entrar na noite e vim botar com o ar Uma chave na porta, um prédio antigo Lentas na sacada, eis que eu fui mais longe do concreto cinza Uma cobra no fogo e na voz me dizendo sem memória Música Você nasceu agora Destino de ano 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 Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal